A transmissão ao vivo aconteceu na tarde desta terça-feira na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. O presidente da Casa Solon Ferreira da Rocha Filho, o vice-presidente Antônio Carlos Aranha Ruas e o vereador Edson Fernandes dos Santos participaram da transmissão. O objetivo, segundo o presidente, foi de estar apresentando à população mais detalhes de dois projetos de lei de autoria do Executivo Municipal que tratam do saneamento básico de Nanuque. O projeto de lei 02 que aprova a revisão do plano municipal de saneamento básico sob forma do anexo 1 nos eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e da outras providências. E o projeto de lei 63 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais com o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regularização, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água, esgotamento sanitário e da outras providências. Na ocasião, o presidente falou do histórico de contratos firmados entre o município de Nanuque e a Copasa e apresentou uma enorme lista contendo 1.640 processos judiciais movidos em Nanuque contra a Copasa. Simplesmente para esclarecer ao cidadão, principalmente contribuinte, as pessoas que usam o sistema de água e esgoto do nosso município, para mostrar aqui os projetos que chegaram aqui na Câmara referente ao setor de água e esgoto do nosso município. Está tramitando o primeiro que é o 2, barra 2018 e o 63 que chegou ontem. Trata-se de uma concessão que estão querendo dar para a Copasa e a Copasa deve explicação ao povo de Nanuque, ao cidadão que trata-se, olha para você ver, isso aqui são 1.640 processos aonde cada cidadão se sentiu ofendido pela Copasa e entrou na justiça. E nós como vereador temos a obrigação e o dever de defender a sociedade e defender os contribuintes, as pessoas que gastam o seu dinheiro com água e esgoto do nosso município. E dentro desse processo existe um processo sobre o meio ambiente, que ela está degradando o meio ambiente há muito tempo e sem nenhuma sanção contra ela. E também existe o processo dos 82 milhões que foi isento da Copasa, da dívida ativa do nosso município, uma vez que a lei disse o seguinte, que para isentar dívida ativa do município tem que pedir autorização da Câmara. E não foi pedido, foi feito na calada da noite debaixo dos panos, sem ninguém saber e nós descobrimos e estamos aqui já entrando na justiça tentando derrubar esse processo que foi feito indevidamente contra a lei, certo? E nós estamos aqui para defender o cidadão de Nanuque. Não ficar defendendo esse grupo, aquele grupo, prefeito e tal, nós vamos defender os direitos que o cidadão de Nanuque tem. Nós tratamos aqui de 40 e tantas mil pessoas que têm de ser defendidas pela Câmara. E nós também queremos dizer que os funcionários da Prefeitura não vão fazer o máximo que depender da Câmara. A Câmara vai fazer, defender e fazer de tudo para que compra o que está realmente o prefeito devendo os funcionários públicos, não a Câmara. O prefeito está devendo por não cumprir as suas obrigações que é pagar em dia os funcionários públicos. Muito obrigado. O presidente destacou mais uma vez que os projetos de lei só vão entrar na pauta para a votação após a correção de muitos erros apontados pelo parecer técnico. Os projetos estão tramitando, estão tramitando e dentro do andamento, dentro do andamento, o cidadão que comparecer ou pedir ajuda, eu estou pedindo ajuda, a maçonaria, o LAIS, o Routre, a Associação Comercial, a OAB de Nanuque, vão participar, vem ver que é o maior patrimônio do município que está sendo negociado. E nós precisamos da sua ajuda para que possa, junto com a gente, fazer um caminho certo para que nós possamos resolver esse problema. O vereador Edson Fernandes dos Santos apresentou alguns erros que já foram encontrados nos projetos. Os projetos estão inregulares, são projetos que estão da forma que o prefeito está mandando, tem que ser corrigido. Como a gente acabou de fazer uma matéria aqui, junto com o presidente e o vice-presidente Aranha, e como vereador, levando conhecimento da sociedade. A Copasa está em contrato com o nosso município aqui e não tem. A Copasa está cobrando uma taxa indevida, absurda, uma coleta que não tem também. É um saneamento básico do nosso município e ela vem lesando a sociedade. Ela não contribui com o ISS, que é de direito do município, é contribuição, contrapartida. Nosso município não recebe arrecadação nenhuma dessa empresa aqui. E até então, tem algumas coisas que têm que ser alteradas no projeto. Que é uma porcentagem para a saúde, para a alimentação da cidade, isenções dos prédios públicos, asilo, ampode. São prédios que têm que colocar dentro desse projeto para isentar esses prédios, porque é taxas que vão ser cobradas do nosso município. É cobrada aqui a captação da água para os outros municípios, que é a Serra dos Amores, captação que subside outros municípios, nosso município. Toda a água tratada aqui no nosso município sai daqui e não tem contrapartida. Então, a gente está aqui para levar o conhecimento da população, as coisas certas. Está aí passando essa crise financeira, salários atrasados, três meses, décimo terceiro, devendo fornecedores, devendo banco. Então, são situações que o nosso gestor tinha que ter reduzido a máquina pública. Ele encheu a máquina pública, contratando cargos comissionados e aí se tornou uma bola de neve. E hoje, os servidores públicos estão com nominados de plantes na rua, com nomes de eventos, farmácia, poços, os quatro cantos da nossa cidade. Então, a gente fica aqui triste com a situação dessa. E vou relatar para vocês aí. No mês de agosto, chegou 3.770.219 mil. No mês de setembro, chegou 3.736.224 mil. No mês de outubro, 3.941.330 mil. E no mês de novembro, 2.435 milhões. São dinheiro, fora os convênios, esses valores que eu falei, estão em mãos aqui. Então, são valores que eu sempre coloquei na tribuna. E hoje, a gente clama aqui pela situação que vem se acarretando na gestão aí. Então, hoje, joga para a gente em cima um projeto irregular da forma que está. Não tem como passar. A gente deixa bem claro para a sociedade, porque vai pagar 30 anos de taxa de esgoto caída a céu aberto. Então, a gente tem que olhar não só pelos servidores, mas pela sociedade. 42 mil habitantes, fora os distritos também que é incluído, que são cenamentos jogados da Rio Aberto. Então, tem que deixar bem claro para a sociedade que tem que colocar as causas corretas, as punições contra essa copaz aqui do nosso município, porque ela não vem cumprindo nenhum contrato, nenhum no nosso município. E nós sermos lesados aqui, todas as vezes, com essas gestões que vem empurrando o projeto Aguela Baixa. Durante o pronunciamento, o vice-presidente da casa, Antônio Carlos Aranha Ruas, falou sobre as dificuldades em fiscalizar a Copasa, que é a atual operadora do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Nanuque. Na verdade, a minha posição é que se coloque em votação, de alguma vez que já terminou as audiências públicas, não se explica mais conter esses projetos. Que os projetos, então, sejam avaliados pela comissão que eles se encontram, e se coloque em votação o projeto 02, para que cada vereador possa opinar da sua condição de representante e se fazer valer a sua opinião. Agora, o que mais me preocupa com relação à situação aqui desse momento de agora, é com relação à Copasa, que é sabido que toda a população de Nanuque, ela tem uma aversão, já se transformou em um ranço, já, com relação à Copasa. A Copasa já maltratou por demais a nossa sociedade como um todo. E a população mais pobre, ela é quem mais sofre ainda. Então, esgoto a céu aberto, nós estamos em lugares até, quase todos os bairros de Nanuque com esgoto a céu aberto. Com a Copasa, um joga a culpa para o município, o município joga a culpa para a Copasa, fica esse embroho. E agora era o momento da gente reorganizar essa situação e colocar de quem é de direito. Então, o município vai ter ou não vai ter se fechar com a Copasa. E pelo que eu entendo, dificilmente nós vamos ter realizado esse serviço, essa pressão de serviço com a Copasa. E além dela não realizar, ainda corre o risco da gente não poder nem cobrar dela. Então, assim, o Ministério Público não tem força para poder cobrar da Copasa. Eu converso com o doutor Tomás, ele se encontra em grandes dificuldades para poder fazer abordagens com relação à Copasa. Então, a gente sabe que se eu, como vereador, se o Ministério Público, se cada uma autoridade, digamos assim, tem dificuldade para poder fazer um embargo, de uma cobrança, de uma multa, de impor uma multa a ela por um desgoverno ou algum desajuste na sua execução dos seus serviços, imagina a pessoa mais simples da comunidade que está lá no bairro, que está pagando taxas abusivas e ainda tem essa condição desenfreada de lançamento de esgoto a céu aberto de nossas águas do Rio Mucuri. Nós temos que proteger as nossas nascentes, proteger as nossas águas, porque nós precisamos não somente da condição de pagar nossos servidores, mas nós precisamos também da condição, se possível também, ou claramente que é possível, a condição de licitar isso para que uma empresa privada possa tomar conta disso. Tem dezenas no Brasil interessadas em vir para a Nanu, que tem várias. Então, se colocar isso para abrir para uma licitação para o Brasil inteiro, eu, particularmente, acho mais confortável para o munícipe, que nem todas as audiências públicas aqui, eles disseram que não aguentam mais Copasa. Então, se o povo não aguenta mais a Copasa, por que o vereador vai votar a favor da Copasa? Fica a minha pergunta para vocês também. Então, a gente pede que as pessoas, principalmente os líderes de organizações não governamentais no nosso município, eles possam comparecer à Câmara e nos apoiar, não no sentido de aprovar ou desaprovar a Copasa, mas que eles possam dar sua opinião, para fortalecer ainda mais a minha com relação, ou não, a minha posição com relação à Copasa ou esse segmento de saneamento. Eu estou aberto a conversar com as pessoas, com essas lideranças, para entender o que elas estão imaginando que nós deveríamos fazer, porque nós aqui somos apenas o representante desse povo. Eu quero saber o que meu povo está pensando, de que forma eu devo votar. Eu devo votar para atender a minha população. Então, a minha população está precisando de quê? E eu me coloco à disposição no sentido de receber essa ideia, esse conhecimento da minha população, que a gente está carente nesse sentido, precisando desse apoio, para a gente finalizar esse processo, que é muito desgastante e que envolve uma empresa multimilionária, de capital imenso e que a maioria dele é do governo do Estado, tem as costas largas e que nem Ministério Público, nem Vereador consegue punir uma Copasa. Então, você vai fazer parceria com um órgão que você não consegue controlar? Ou é melhor você fazer com uma particular que você pode punir? Se fosse uma empresa particular, todos esses esgotos que estão aí no Rio Mucuri já tinham saído. Mas não sai e nem vai sair nunca se o nome dessa empresa for Copasa. Porque elas têm as costas largas e nem Ministério Público, nem Polícia Ambiental, nem Aranha, nem Dirã, nem Três Fronteiras, ninguém consegue tirar a Copasa. Se passarmos para ela, ninguém consegue tirar o esgoto do Rio Mucuri. Então, como nós vamos fazer? E essas taxas abusivas. Então, fica aqui os meus reclamos e o meu convite à população a nos ajudar. A nos ajudar com relação a essa decisão que é muito importante para todos nós.